Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Aquela sua pausa do almoço para estudar consultoria, para tirar suas dúvidas, para se atualizar, para aprimorar seus conhecimentos nessa área, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso meio-dia e consultoria. Toda semana, de segunda a sexta, a gente se encontra meio-dia para falar de consultoria e cada semana eu estou trazendo um tema diferente, tá? Nessa semana eu estou falando sobre as boas práticas direcionadas aos manipuladores de alimentos. Lembro que a legislação exige em relação aos manipuladores que o seu cliente consultoria deve seguir, deve aplicar aí no estabelecimento dele, tá? E aí, nos últimos dias eu já falei sobre as boas práticas de uma forma geral, já falei sobre higiene pessoal e deixei aqui no meu IGTV, tá? Hoje eu quero falar com vocês sobre a capacitação dos manipuladores de alimentos, que inclusive é um dos serviços que o consultor de alimentos oferece. É um dos serviços que eu mais gosto, para ser bem sincera para vocês, porque quando a gente capacita alguém, a gente torna essa pessoa capaz de fazer algo e isso é muito legal. Você trazer conhecimento, trazer informação e ajudar a equipe a trabalhar melhor, ter mais resultados, ser mais produtiva e ter mais consciência, responsabilidade em relação ao trabalho deles em si, né? A segurança dos alimentos, a oferta aí de alimentos próprios para consumo para os clientes do estabelecimento que eles trabalham. Então, isso é muito legal e além de ser super importante, né? Uma equipe capacitada é uma equipe que sabe realizar bem suas atividades, a gente consegue reduzir falhas de operação, a gente consegue tornar essa equipe mais produtiva, a gente consegue facilitar o trabalho deles, padronizando algumas operações e isso traz mais agilidade para o funcionamento do estabelecimento. Então, capacitar, seja em restaurantes, seja em uma empresa, seja onde for, sempre vai trazer bons resultados, sempre vai trazer melhorias para o funcionamento, para o dia a dia, para a rotina de qualquer empresa, de qualquer serviço de alimentação, né? Oficial, obrigada aí, fui feliz de saber que vocês estão gostando do nosso meio-dia e consultoria. Deixa eu ver quem chegou aqui, dá um oi para o pessoal. Um ótimo almoço para você! Hoje nós vamos falar, então, sobre a capacitação da equipe, tá? Quais são os assuntos que devem ser abordados na capacitação de uma equipe quando a gente pensa em atendimento à fiscalização sanitária, tá? Manipulação higiênica dos alimentos, então, todos os cuidados que eles devem tomar na cozinha para garantir esse alimento seguro para os consumidores, então, organização da cozinha, higienização da cozinha, higienização de hortifrutos, conservação dos alimentos, né? A forma de preparo, enfim, a gente vai trabalhar tudo isso com eles. Higiene pessoal, então, a gente vai falar de uso correto de uniformes, lavagem de mãos, a questão de adornos, de barba, de maquiagem, de esmalte, todos os assuntos que vocês já sabem, né? Uso da touca, uso correto de EPIs, a gente pode trazer tudo isso para eles nesse tipo de treinamento. E também doenças transmitidas por alimentos, tá? Esses não são temas que eu estou inventando aqui para vocês, tá, gente? São temas exigidos na RDC-216. A legislação dispõe de regulamento técnico de boas práticas para serviço de alimentação. A RDC-216 exige que esses três assuntos sejam abordados com a equipe. Então, manipulação higiênica dos alimentos, higiene pessoal e doenças transmitidas por alimentos, tá? Maiara, eu posso trazer outros assuntos? Com certeza pode e deve, tá? É super importante que você olhe para a equipe, entenda, observe eles por um tempo, entenda quais são suas principais falhas, suas principais necessidades, as principais dúvidas que eles têm. E aí você traz treinamentos relacionados aonde essas necessidades existem, né? Onde eles mais precisam de orientação, tá? Por exemplo, na rotina do dia a dia, a gente acaba treinando o manipulador em relação a como coletar amostras, como usar os termômetros, como preencher planilhas, como fazer as etiquetas dos alimentos, como organizar o estoque, como organizar a própria cozinha, como organizar as geladeiras, enfim, a gente fala sobre contaminação cruzada, perigos químicos, riscos biológicos, a gente fala sobre recebimento, armazenamento. Então, assim, a gente trabalha muitos outros assuntos no dia a dia da consultoria, porque a gente traz muitas mudanças, muitas melhorias, que requer essa capacitação da equipe, né? A gente não pode cobrar algo de um colaborador se a gente não capacitou ele antes para realizar aquela atividade. Então, eu não posso exigir que a equipe colete a amostra se eu não ensinei, eu não posso exigir que a equipe a feira de temperatura se eu não ensinei, eu não posso exigir que a equipe use o uniforme corretamente se eu não ensinei, lave as mãos corretamente se eu não ensinei. Então, a nossa capacitação é super importante para que a gente possa, depois de entender que eles já sabem o que fazer, como fazer e quando fazer, a gente poder cobrar isso deles, não só a gente, mas a liderança também do estabelecimento. Primeiro, eu ensino, depois eu verifico se eles aprenderam, se não requer mais assinamentos para isso, depois que eu vou cobrar deles alguma coisa, né? Essa capacitação deve ser feita periodicamente. E aí, a legislação, ela não diz o intervalo. E por que é bom que a legislação não diga um intervalo? Por exemplo, a cada três meses, uma vez ao ano, a cada seis meses. Por quê? Porque uma equipe, gente, precisa ser treinada sempre que necessário. Imagina treinar uma equipe uma vez no ano. Será que é o suficiente? O que vocês acham? Treinar uma equipe uma vez no ano em relação às boas práticas, em relação a tudo isso que eu falei. Uma vez no ano é o suficiente? Eu vou garantir esse aprendizado e essa aplicação no dia a dia de tudo que eu ensinei? Treinando uma vez no ano? Então, assim, eu preciso entender que uma equipe precisa ser treinada sempre que eu perceber a necessidade. Estão errando nessa área. Não estão higienizando os hortifrutos corretamente. Vamos fazer um treinamento. Ó, não estão preenchendo a planilha de temperatura corretamente porque não estão sabendo a feria e a temperatura. Vamos treinar a equipe em relação a isso. Ó, as amostras não estão sendo coletadas ou não estão sendo cortadas corretamente. Vamos fazer treinamento em relação a isso. Tá? Então, o treinamento, ele vem justamente pra suprir essa necessidade, essa falha, essa falta de execução de uma tarefa. A gente tem que entender porque a equipe não está fazendo. Tá? Então, é super importante a gente treinar. Uma outra questão que a legislação traz em relação ao treinamento, além dos assuntos específicos e a periodicidade, que é sempre que necessário, a legislação também diz que a gente precisa documentar esse treinamento, registrar isso. Tá? Então, a equipe é capacitada, precisa registrar que a capacitação foi dada. E existe um documento que a gente elabora, que eu chamo de ata de participação e é do treinamento, né? É onde a gente coloca a data do treinamento, o tema do treinamento, quem realizou o treinamento, a carga horária desse treinamento, um resumo do conteúdo, né? Que foi trabalhado, do conteúdo programático e um espaço a gente deixa, então, pra todo mundo colocar o nome e assinar na frente. E aí, eu sei que todo mundo que assinou essa lista, de fato, participou desse treinamento e eu vou deixar isso arquivado pra vigilância saber que o treinamento foi dado, quando foi dado, quais assuntos foram abordados, qual foi a carga horária, enfim, tá? Tem empresa que troca sempre de funcionários, mas nem sempre que faz a capacitação. Pois é, Cláudio, e aí eu vou ter funcionário treinado, funcionário destreinado, né? E aí, eu não vou ter o mesmo ritmo nessa equipe, não vou ter o mesmo nível de consciência, né? A mesma eficiência dessas duas pessoas. Por quê? Porque uma foi treinada e a outra não, né? Então, sempre que tem esse troca-troca de funcionários, super bem lembrado aqui pela Cláudio, é importante trazer essa capacitação novamente, tá? Se eu não quiser treinar todo mundo, pelo menos a pessoa nova ou as pessoas novas que foram contratadas recentemente precisam ser capacitadas, tá? Por quê, gente? Por conta de tudo isso que eu falei pra vocês, de todos esses benefícios, todos esses resultados que uma capacitação traz, consciência, responsabilidade, produtividade, redução de falhas, é uma equipe que sabe o que está fazendo, por que está fazendo e sabe quando fazer, como fazer e por que fazer, enfim, né? Tudo isso, o treinamento é que vai trazer pra essa equipe, tá? Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, você pode deixar aqui embaixo do vídeo que eu vou responder você, tá? Inclusive, no nosso meio de consultoria já tem mais de 50 vídeos disponíveis pra vocês aqui no meu IGTV. cada dia eu trago um assunto diferente, então dá uma olhadinha no nosso IGTV pra você assistir os nossos vídeos anteriores aí e poder se atualizar, aprimorar seus conhecimentos na área da consultoria de alimentos, tá bom? E aí